Bem no período que antecedia a festa de Purim, onde a principal comemoração é feita nas ruas, precisamente uma semana antes da festa, no dia 29 de fevereiro, rumores sobre o que estava acontecendo na China começaram. Apesar dessas notícias, tudo parecia tão distante. O país estava aparentemente normal, mas no dia seguinte à festa de Purim, 9 de março, foi decretado pelo governo israelense o isolamento social. Todos os estabelecimentos comerciais não considerados essenciais fecharam suas portas, escolas, universidades, fábricas, teatros, praias e parques de diversão. Fronteiras aéreas e terrestres foram fechadas, o turismo parou literalmente, principalmente quando o surto tomou conta da Itália. Ficamos então impossibilitados de sair de casa, num país quase deserto. Israel sempre foi um país lotado de turistas, e de uma hora pra outra, ninguém. As comemorações de Pessar, a Páscoa Judaica, foi extremamente atípica. Foi a primeira vez na história de Israel onde famílias inteiras não puderam festejar juntas. Sem mencionar o dia da independência, onde fomos impedidos de sair e fazer o famoso alaeste. O churrasco coletivo feitos nas praças e parques, típico desta época. Mas uma coisa é certa, o povo de Israel nunca esteve tão unido. Saímos nos terraços, cantamos juntos, choramos juntos e clamamos ao Deus de Israel por livramento. Foram dias desafiadores, onde todos tivemos que exercitar a solidariedade, a empatia, e nos demos conta de que fazer o bem faz bem. A boa notícia é que nada, exatamente nada, é para sempre. Estamos voltando ao normal? É esta a questão que paira sobre as nossas vidas no momento. E isso tudo desde o início. Mas muitos dizem, nem tão cedo voltaremos ao normal. A ideia de que isso acontecerá quando uma vacina for desenvolvida. Até lá, a retomada do cotidiano deve ser delicada e gradativa, para que novas ondas da doença não aconteçam. Mas não podemos considerar que eventos como estes, que vivemos hoje, sejam encarados como pouco prováveis no futuro. Quando este enorme desafio passar de vez, é a altura de arregaçarmos as mangas e colocarmos-nos em prontidão. Caberá daqui para frente, portanto, estarmos cientes de que temos um longo caminho a percorrer, na readaptação de tudo. Mas que sigamos com sabedoria, diligência e fé no Deus que tudo pode fazer. Tchau, tchau. Tchau.